Ex-conselheiro do Pentágono. CIA despacha mercenários para a Ucrânia e inscreve-se no canal. Deixe o like, comente, compartilhe e ative o sino de notificação a CIA em via pessoal. Militar norte-americano disfarçado de contratados para a Ucrânia para ajudar as forças. Armadas ucranianas a operar equipamentos da OTAN, disse o exemplo conselheiro do Pentágono. Coronel Douglas McGregor no canal Judiging Fredon no YouTube. Recrutamos o maior número possível de mercenários. São patrocinados pela CIA através de organizações victícias. Isso mostra o desespero em que estamos, disse o especialista Zegundo Eli, os militares. Contratados são pessoas que ainda ontem usavam uniformes estadunidenses e agora são enviados à Ucrânia para realizar suas tarefas. Sem sua ajuda, os combatentes das Forças Armadas da Ucrânia não podem usar a maior parte do equipamento fornecido pelo Ocidente por conta própria, explicou McGregor. Também não são capazes de operar os novos tanques que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, vão fornecer em breve. É por isso que está planejado enviar à Ucrânia instrutores europeus de países como a República Tcheca, Alemanha, Letônia, Lituânia, Noruega e Reino Unido, considera-o. Coronel, a Ucrânia está sob nosso controle total, inclusive seu governo, e militares. Decidimos conduzir este barco até o fim, não importa quantos icebergs estejam em e até o fim, não importa quantos icebergs estejam em